A Prefeitura de Porto Velho entregou equipamentos agrícolas para associações rurais. As máquinas e os implementos vão ajudar no fortalecimento da produção agrícola familiar. Quer ver? Língon é presidente de uma associação localizada em Jaciparaná, distrito de Porto Velho. A comunidade que ele representa foi uma das contempladas na ação da Prefeitura, que atendeu produtores rurais com equipamentos agrícolas. Para a gente é uma maior produtividade, que no caso manual seria uma pouca quantidade por dia, no caso uns 4 a 5 sacos por dia. E agora com esse processo, esse maquinário elétrico aí, pode chegar até 15 sacas de farinha por dia. Equipamentos como farinheiro, microtrator, grades despoladeiras, plantadeira de ramar e perfurador de solo foram entregues a associações de produtores rurais e de distritos de Porto Velho. O recurso veio por meio de uma parceria da Prefeitura com a EMATER e o deputado estadual Marcelo Cruz, que destinou recursos através de emendas. Ao todo serão 11 associações beneficiadas, onde estes equipamentos chegarão até 800 famílias e poderão aumentar a produção, já que em muitos casos esta produção é feita de forma manual. E com equipamentos industrializados, a produção aumenta e com ela também aumenta a rentabilidade. Ele vai trazer uma renda muito maior do que a gente teria na manual. Como é que está a produção da farinha em Porto Velho? A demanda aumentou? A demanda aumentou muito, pelo fato de ter pouca gente fazendo farinha, então a demanda está muito grande hoje no Estado. O prefeito Ildon Chaves destaca as ações para a melhoria nos serviços da agricultura familiar. O fomento à agricultura familiar é importantíssimo em qualquer momento, em especial nesse momento de retomada da atividade econômica. Não conseguimos atender 100%, mas é importante frisar que estes equipamentos estão sendo entregues aos seus destinatários. Tudo é de forma absolutamente transparente. Foi feito um chamamento público para as diversas associações rurais, aquelas que estão com suas contas em ordem, que estão com toda a parte legal, toda a parte burocrática, apta a receber este tipo de fomento. Os próprios equipamentos aqui, você olhando, você vê que é uma cultura que está muito desenvolvida aqui em Porto Velho. A produção de farinha, o plantio da mandioca, que termina com a produção da fécula, da mandioca, que é uma demanda muito grande. O preço está muito bom e se estimula a produção. No baixo madeira principalmente, no setor chacareiro, isso é uma demanda muito alta dos produtores, no que se refere a correção de solo, equipamentos. Segundo o secretário da pasta, Carlos Magno, o setor passa por uma fase de reestruturação. Haja visto o crescimento agrícola na capital, onde novos passos serão dados para a melhoria na qualidade de vida do homem do campo. Está aí, parabéns prefeitura, ou obrigado prefeitura, e parabéns a você produtor, você amigo que faz parte dessa comunidade produtiva, é benefício para você, não é verdade?